Deixa eu te fazer uma perguntinha meu consagrado, você conhece o Salsicha? E não, não é essa salsicha que eu acabei de comer, eu tô falando do personagem aí da franquia de filmes e de desenhos e de live actions e de tudo que você pode imaginar, chamado Scooby-Doo. É um desenho que está há várias gerações no ar e que vai se reinventando de ano em ano o que se passa. Provavelmente quem não conhece deve estar se perguntando quem que é o Scooby-Doo, não é mesmo? Pois bem, eu respondo pra vocês, Scooby-Doo é esse personagem aqui maravilhoso que vocês estão vendo, tá ligado? Que é o ca... peraí, isso aqui não é um cachorro, velho? Agora sim, é esse cachorrinho aqui fofo pra cacete que vocês estão vendo que fala junto com uma gangue de moleques travessos aí que vai desvendando crimes e diversos mistérios. E bom, o Salsicha nada mais é do que o fiel escudeiro aí do Scooby-Doo que sempre anda do lado dele, aquele covarde que gosta de comer pra cacete. E bom, por algum motivo bizarro, muitas pessoas têm pedido aí pra jogar o mod do Salsicha aqui no Friday Night Funk, dizendo que essa parada reinventa completamente o próprio jogo. Eu confesso que eu fiquei extremamente confuso, porém eu estou aqui agora neste exato momento para jogar junto com vocês aqui o mod do Salsicha. Eu não sei absolutamente nada desse mod aqui, exceto pelo fato de que ele bebe bastante da fonte daquele meme lá falando que o Salsicha tem o ultra-extinto, tá ligado? Que ele só usa 0.00001% do poder dele. Que ele é um ser misterioso mais forte que Deus, que Goku, que Kratos, que a puta que pariu. E bom, vamos ver se ele realmente vai mostrar as habilidades dele aqui nesse mod. Mas antes, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui, porque afinal de contas são vídeos de Friday Night Funk em todos os dias aqui, meu consagrado. Então não fica de fora, e se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreva pra você não perder nenhuma novidade. Lembrando que fazemos lives na Twitch de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, então segue o nosso canal pra você não ficar de fora de nenhuma novidade também lá. E aproveitando, não se esquece de visitar a nossa loja pra você conhecer diversos produtos maravilhosos, inclusive essa camiseta que eu estou usando aqui neste exato momento. Então vai na nossa loja e conheça os nossos produtos exclusivos. Dito isso, vamos partir então direto pro que interessa e vamos ver como de fato esse personagem vai reinventar o Friday Night Funk. Bom, senhoras e senhores, aqui estamos no menu principal do game, né, como vocês podem ver, nenhuma alteração drástica, não tem o salsicha de vestido vermelho dançando em cima do radinho. Graças a Deus, eu acho, tá ligado? Seria uma visão que eu não ia esquecer tão cedo. Mas enfim, vamos começar o game então e vamos partir direto aí pra semana do Shaggy, também conhecido como salsicha, tá ligado? Bom, nenhuma alteração drástica aqui também na tela de título, obviamente, tá ligado? Vamos aqui no Store Remote e vamos direto ali na semana 1, que é a única semana que tem, no caso é a semana do salsicha. Olha que homem bonito, tá ligado? Tá pronto pra usar 100% do seu poder, tá ligado? Menos de 0.001% é o nome da semana aqui, já dá pra ver que a parada já vai ser interessante. Bom, temos três músicas aqui na semana, tá? A primeira delas é Where Are You, tá ligado? Obviamente uma referência ao tema principal do Scooby-Doo, que seria Scooby-Doo, Where Are You? Onde Tá Você, Meu Fio? Erupção, que eu prefiro nem pensar, eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa eu ir quieto. E a terceira música é Kaioken, né? Obviamente uma referência ao anime do Dragon Ball Z, tá ligado? Kaioken é um dos poderes que o Goku usa pra ficar super foderoso, tá ligado? Pois bem, aqui não é diferente. O salsicha, ele é mais forte que o Goku, caso vocês não saibam, tá? Mas enfim, ok, isso é estranho, não tem nenhuma dificuldade, a não ser a dificuldade nulo, tá ligado? É a única dificuldade, não tem nada, tá ligado? Então eu já sei que o bagulho vai ser o do demônio. Bom, vamos lá, vamos começar e vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Eu espero que não tenha nenhuma música com copyright, que eu não quero me fuder aqui. Como é que eu vou fazer a voz do salsicha aqui agora, mãe? Como é que eu vou fazer a voz do salsicha? Vamos lá, vou tentar fazer. É, meus filhos! Eu estou procurando por um cachorro que se perdeu nessa mansão. O seu nome é Scooby, você viu ele? Alguma coisa do tipo. Eu puxei muito mais no sotaque, tá ligado? Bibabop! É, se eu fosse o salsicha e encontrasse essa cena... Nossa, você percebe que ele já tá até, ó, fazendo uma aliação diária pra botar no nosso rabo, provavelmente. Você quer, tipo, cantar, meu fio? Porque eu não achei o Scooby-Doo, cadê você, meu fio? Bob Bap! Eu também espero que sim. Tudo bem, algumas músicas, porque eu não sei... eu não sei quantas, ok? Tá, começou, vamos lá. Ai, que legal, é a voz dele! Nossa, que da hora! Ok, por enquanto tá bem... tá bem tranquilo. Eu sei que esse mod vai virar do demônio, provavelmente, daqui a pouco, mas vamos lá. Nossa, dá pra ver. Dá pra ver que ele fica meio bombado, às vezes. Não sei se é a manga dele que tá me enganando, mas tá bem tranquilo. É um remix da música do Scooby-Doo, eu acho, né? Vamos ver. É. É, é um remix da música do Scooby-Doo. Muito legal, muito bem feito. Fica ainda melhor quando os personagens do jogo cantam com as vozinhas deles, tá ligado? Cara, eu sempre gostei do Scooby-Doo, desde que eu era criança, tá ligado? Mas eu não era tão próximo assim quando eu era mais novo, só que conforme eu fui ficando mais velho, eu fui gostando mais. Mas uma coisa que eu amava desde criança era o filme do Scooby-Doo, tá ligado? O filme do live action, mano, que é pica pra caralho. Aqueles dois filmes live action são muito bons, velho. Os primeiros eu tô falando, não os outros. Os outros eu não assisti ainda. Porque quando eu olho pro salsicha live action, eu só penso naquele ator, que inclusive, fun fact, tá? Não sei se vocês sabiam, mas o ator que fez o salsicha lá no primeiro e no segundo live action do Scooby-Doo, ele veio a dublar o salsicha de tão foda que foi o trabalho dele. Ele virou dublador de salsicha durante uns anos aí, tá ligado? Nossa, eu errei umas notas muito imbecil, tá ligado? Eu acho isso legal. Me deu um calorzinho no coração pensar isso, tá ligado? Tanto que ele até aparece num filme do Lonely Tunis lá, de voltação. Ele aparece numa cena lá também. É muito legal ver que o cara, tipo, gosta do papel que ele faz. Ele é... Ele põe nessa... Ok. Vocês viram isso, né? Vocês viram isso, né? Ai, caralho. Por que começou a encher de novo o bagulho? Calma. Calma, isso não é normal. Eu vi um raiozinho saindo do cu dele. Isso não é normal. Isso... Nossa senhora. Saiu por um frame, mas eu vi. Eu vi essa porra, tá? Vamos lá. Zoinks! Eu perdi controle por um segundo. Você tomou muito, rapaz. Eu não quero deixar isso injusto. Ah, então isso foi proposital. Ele perdeu o controle por um segundo. Nossa senhora. Eu não quero deixar injusto pra você. Puta que pariu. Bebop! Ok, então se prepare... Você percebe que eu mudei completamente a voz do salsicha, né? Ok, se preparem e agora vamos lá. Vamos lá. A música ficou um pouco mais rápida. Que da hora. Que massa. Mas ok, por enquanto é um mod que tá ficando cada vez mais difícil, tá ligado? Não sei exatamente como isso reinventa Friday Night Funk, como falaram pra mim. Falaram, Gabs, você não vai se arrepender. Você vai ficar de cara com esse mod. Tô vendo. O mod tá muito legal. Tá muito bem feito. Tô adorando a voz do salsicha cantando as músicas. E eu tô sentindo que o bagulho ia ficar louco na última, tá ligado? Nossa. 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 Ah, aqui pelo menos eu posso massacrar todos os botões, eu acho. Ou não. Não sei. Posso. Ah, não. Não posso, não. Eu não posso. Não tenho nenhum input. Então vamos com calma. Meu Deus. Caralho. Ó. Tá louco. Tá louco o bagulho. Tá ficando mais frenético. Mas a música tá muito legal. E é legal. Mano, é muito inteligente que eles colocaram um fundo da Spooks aqui, tá ligado? Da semana do Skid do Pump, velho. Que é literalmente uma casa mal assombrada. É perfeito pra um personagem do Scooby-Doo. Nossa senhora. Nossa senhora. Não dá pra colocar um diálogo. Eu tô com medo da última música. Eu não vou mentir pra vocês. Se a eruption tá assim, imagina a última. E já tá definido no hard. Vocês tão vendo ali embaixo, né? Eruption hard. Hard eruption. Dá pra fazer muitas piadas com essa frase. Mas vamos lá. Não vou vacilar, porque vai que chega no final e ele bota pra foder de novo. Que da hora, mano. Olha isso. É muito bem feito essa porra. Vamos manter sempre a barra lá em cima. Porque senão fodeu. Ok? Calma aí, gente. Eu tô quieto porque eu tô focado aqui. Porque eu tô com medo. Sempre vai vir bomba. Meu Deus do céu. A namorada tá só curtindo a vibe. Não falou uma palavra. Só curtindo. Ela é a Daphne do rolê, tá ligado? Só mexendo a cabecinha e aproveitando o rolê. Inclusive, sou só eu que morria de raiva quando eles se separavam nas casas, tá ligado? Ia cada um pro canto, velho. Procurar pista, velho. Não faz muito sentido. Isso tá uma casa mal assombrada, porra. Fica junto. Eu sei, é assunto paralelo. Mas, enfim. Vamos lá. Próxima música. Ok. Eu adorei o ícone dele ali embaixo. Você realmente é muito bom, meu filho. Eu não quero te deixar de pinta de ar. Então eu vou cantar mais rápido dessa vez. Bí-bó-bó-pí-bá-bí. Ok. Três pontinhos. Tudo bem, tudo bem. Aqui vamos nós, meu filho. Ai, meu Deus do céu. O quê? Não, não, não. Não, pera, pera, pera. Pera. Que porra é essa? O quê? Justo. Justo. Não esperava coisa diferente, né? O maluco adicionou mais três botões na música. Eu sabia que era... Nossa. E mudou os controles do nada. Do nada mudou os... Eu não vou passar isso nem fudendo, velho. Eu não vou passar isso nem fudendo, meu filho. Fudeu. Pera. Deixa eu ver quais setas são quais. D-F-J-K-L. Nossa, eu vou ter que tocar com as duas mãos. Eu tô com medo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar nem um pouco certo, velho. Eu sou uma bosta com uma mão. Você quer que eu toque com duas? Você tá louco, jogo. Você tá louco. Não vai dar. Não vai dar. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar, velho. Dá pra mudar a porra do input aqui? Você precisa mesmo fazer... Ah, vai se fuder, salse... Vai tomar no seu rabo, salse... Não tem como. Não tem como. Eu não consigo. Eu mesmo sou meio a jogar com uma mão. Meu Deus. Eu não consigo passar das segundas trofas. Eu vou aposentar. Foda-se. Eu só queria falar uma coisa. Eu vim aqui no menu agora pra mudar a parada, né? Mudar o estilo de controle. Pelo menos conseguir passar essa música aqui. Eu adorei o fato deles terem colocado Shed Input Normal. Not Cringe. E aí quando você muda pro controle fácil... Virgin Input Id. Controle de virjão. Not Mid... Desculpa, jogo. Eu vou ter que fazer isso, tá? Ó. Eu tava até conseguindo me sair bem. Com uma mão. Ok, tem um tutorial. Legal. Ótimo. O tutorial vai me animar muito aqui. Vamos na porra do Kaioken, né? Eu vou ter que massacrar os botões. Porque eu demorei tanto tempo. Eu demorei dois meses pra aprender a jogar com um. Aqui, ó. Agora eu posso ficar fazendo isso, salsicha. Se fodeu. Mas, mano... Mano, isso é muito treta. Cara, não dá, velho. Dá pra você ficar apertando todo... O quê? Peraí, por que que ele... Não tá funcionando. Não tá funcionando. Eu tô apertando. E se eu ficar assim? Se eu ficar pianando, tá ligado? Ele não vai! Então, não vai rolar. Não vai dar. Ah! Não vai rolar. Não vai rolar. Eu não vou conseguir passar isso, tá ligado? Eu vou tentar mais uma vez. Uma vez. Nem na porra do input. Mano, eu tô fudido, tá ligado? Caralho, salsicha. Por que você tem que fazer isso? Você era tão legal. Por que que você virou o super sadinho do nada? Mano, não dá. Não dá, tá ligado? Tipo, eu fico apertando, mas ele não conta! Eu vou vomitar a salsicha que eu comi, velho. Na moral. Bom, resuminamente, eu sou um idiota. Eu esqueci de ativar uma das opções que tava lá no options, tá ligado? Que ele basicamente impede que você fique apertando as setas. Agora, agora o bagulho funciona. Agora dá pra tancar, tá ligado? Não precisa ver vídeo. Só preciso punhetar os botões aqui. Vamos lá. Nossa, olha. Ele fica até mais rápido, velho. Caiu quem tá como? Vamos lá. Não dá, velho. Eu vou tentar em alguns momentos, tá ligado? Só tocar as notas. Sem ficar punhetando as setas, mas é muito difícil. Caralho. Não dá. Olha lá, eu erro uma já... Não dá. Gente, gente. Eu não tenho essa coordenação. Me desculpa, velho. Eu não sou core. Eu não tenho essa coordenação. Eu não sou um robô. Maldito. Olha isso! Quase vomitei. Caralho. Salsicha quase voltou mesmo. Olha isso. Nem uma nota eu consigo acertar. Tipo, nem... Só uma nota. É muito... Vai tomando o cu, Salsicha! Tomara... Nossa, velho. Realmente, o Salsicha reinventou a porra toda. Ele... Ele enfiou dois dedos no meu cu e reinventou tudo, velho. Parabéns, Salsicha. Tá de parabéns. Você é fodão mesmo, hein? Você é picudo mesmo, mano. Nossa Senhora. Vai! Vai. Só nota lenta agora. Vai. Pelo menos isso, Gabs. Vai. Pelo menos as notas lenta vai, Gabs. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Vai. Aê! As notas lenta foi. Agora fodeu. Pior que a música da hora pra caralho, velho. Mano, é muito aleatório eles, tipo, terem pegado um meme do Salsicha e terem feito um puta mod foda desse de ter colocado mais... Porra! Mais uma porrada de seta, tá ligado? E foda-se, velho. Como que os caras fizeram um menginho que faz isso, velho? Isso é genial. Vai, vai, vai. Regaço. É, ele tá cantando mais que eu. Eu só tô observando, só. Só tô assim, ó. Vai ficar massacrando, velho. Mano, é minha primeira vez jogando com seis fucking teclas, tá ligado? Eu não consigo tancar, não, velho. Pronto. Pelo menos a finaleira foi com dois botões, tá ligado? No final. Mas tudo bem, tá valendo. Tá valendo. Eu agradeço. Ai, Salsicha do céu. Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora. Mano, sem brincadeira, velho. Sem brincadeira. Quase caguei nas calças. Pois é. Quem diria definitivamente o Salsicha é o ser mais poderoso desse universo, tá ligado? Com somente 0.001 do seu poder, ele conseguiu colocar uma trozoba de 3 metros no nosso rabo, que eu não consegui nem... Eu fiquei sem chão, tá ligado? Somente com aquelas porras, aquelas opções lá que você pode punhetar todos os botões, tá ligado? Eu consegui passar dessa bagaça, porque senão eu nem teria conseguido passar. Ia ter que ver vídeo e a galera iria tirar sarro. Mas enfim, de qualquer maneira, a gente conseguiu dessa maneira, bosta, mas conseguimos. Cara, definitivamente, velho. Essa porra reinventou Friday Night Funkin', tá ligado? Eu digo com certeza aí que só pelo fato de ter pegado esse prevenido e mudado completamente o estilo de gameplay, Esse aqui se trata do mod mais difícil até hoje de Friday Night Funkin', pelo menos na minha humilde opinião. Não sou lá um conhecedor de todos os modos, tá ligado? A galera joga o White, Beb, Remix, Bleach, Ligo, Pats, Go, Dooku, que ele é mais difícil que esse, tá ligado? Eu não conheço. Até os modos que eu conheço no momento, esse é o mais difícil. Então meus parabéns aí, Salsicha. Com certeza o seu querido escudeiro e fiel amigo Scooby-Doo vai ficar muito orgulhoso de você, tá ligado? Mas e vocês aí? Vocês gostaram do mod do Salsicha? Eu tenho certeza que muitas pessoas aí que me pediam nesse mod definitivamente queriam me ver sofrer. Então eu espero que vocês definitivamente tenham gostado, ter pegado a pipoca metido na garganta aqui com o osso, tá ligado? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like se você ainda não deixou, Pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui nesse canal, Porque afinal de contas a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. Aproveita também pra se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito, pra você não perder nenhuma novidade aqui. E bom, eu acho que eu vou treinar o meu poder de luta, tá ligado? Tem um maluco de vestido laranja lá fora me treinando com o cabelo amarelo arrepiado, Acho que eu vou treinar um pouco com ele, tá ligado? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um beijo pra vocês, falou, até mais e tchau!